E aí, Tanto, beleza, cara? Foi um dublê, tem um dentro do barco, aí o outro entrou Aí, tá vendo? Tô vendo Aí, galera, ó No piloto tem mais uns dois aí Tá vendo aí, galera? Aqui é o nosso amigo, Tanto Pescador profissional E aí, tá com o cara no anzol Aí, ó E aí, Tanto, fala um pouquinho aí Aí, galera Eu não peço de rede, não Só peço de anzol, entendeu? Tive um problema sério no braço Aí, não posso pescar Aí, eu trabalho só com a mão esquerda Mas No piloto na frente, tamo junto, é nóis Isso aí Um abraço Valeu Falou, negão E aí, obrigado Valeu, Tanto, tamo junto Tamo por cá É nóis